Por ser um candidato com maior chance E mesmo assim Aperrando todo o trabalho da Polícia Federal Não conseguiu evitar A tentativa de homicídio Mas eu digo, foi a Polícia Federal Com seu trabalho Técnico, preventivo Que também Foi um elo Pra salvação da minha vida Dormiu E a cada ponto, a cada esquina Que passava, existia um plano Ministro da Saúde, não está aguentando o tranco não Não faz nem uma semana Então a Polícia Federal Em primeiro lugar, eu devo a minha vida A esses homens Tem como alguns policiais militares De Brasília e do Rio que voluntariamente Estavam lá em juízo de fora E o que eu quero, o que nós queremos Da Polícia Federal Que ela seja o raro em sua plenitude Ele está brigando contra o sono Não é coisa pior que tem Que as suas operações Sejam no mínimo mantidas No que deve perder de mim Potencializadas Que é com o trabalho dela Que nós damos esperança Num primeiro momento A população brasileira O combate à corrupção O combate ao crime organizado E como mesmo o senhor Valeixo disse Que estava cansado Eu comecei a fazer gestões Junto ao ministro Para trocarmos O diretor-geral da Polícia Federal É a intenção dele Como ele declarou ontem Que dele já mesmo queria sair E nós cansamos Nós somos máquinas É No dia de ontem Eu conversei com o senhor Sérgio Muro Só eu e ele Como na maioria das vezes Nossas conversas Onde nós Eu sempre abri o coração para ele Eu já duvido Se ele sempre abriu o coração para mim Eu sempre disse aos meus ministros A confiança Tem que ter dupla mão O ministro quer que eu confie nele Quer e tem razão Mas eu também quero que o ministro confie em mim Sempre falei para ele Moro, não tem informações da Polícia Federal Eu tenho que todo dia Ter um relatório do que aconteceu Em especial Nas últimas 24 horas Para poder bem decidir O futuro dessa nação Eu nunca pedi para ele O andamento de qualquer processo Até porque A inteligência Com ele Perdeu espaço Na justiça Quase que implorando Informações E assim